Fala aí seus pegador de pau, tudo bem? Que tá falando é o Patife, vamos seguir hoje pra eu mostrar a minha terceira base pra vocês Talvez a gente faça uma boss fight hoje, vamos ver como é que vai ser Os vídeos agora tão sendo mais um registro do meu progresso do que qualquer coisa Porque eu sei que a gente acaba progredindo juntos, né? Então você talvez tenha dúvida aí de onde pegar o carvão mineral, onde pegar o quartzo Eu vou mostrar boas localizações pra vocês Qual que é a ideia e o conceito da minha terceira base, planos futuros E a gente segue na gameplay, tá? Primeiro de tudo eu peguei esse remédio aqui Eu não sei o que tá acontecendo na minha segunda base, mas eles tão ficando muito doentes lá Tá meio esquisito, mas tudo bem Coloquei o Violet aqui, eu tirei o Moçanda só pra fazer essa paradinha Eu vou lá mostrar, eu vou na minha segunda base Olha aqui, mano, tem 10k de pedra e 10k de madeira esperando pra ser recolhido Além dos fragmentos de palude, deixa eu ver se eu consigo pegar Ah, peguei já, né? Deixa eu fabricar um pouquinho mais então aqui Cara, eu vou fabricar tipo no talo mesmo Depois eu volto aqui e me preocupo um pouquinho É, já vamos fazer isso aqui, ó Vamos pegar já essa pedra e já vamos colocar Ai, que saco, eu odeio quando isso acontece Ah, beleza Falando eu odeio quando isso acontece, eu ganho a bola fora Ai, que imbecil É, na verdade eu quero pegar o ganchinho O arpel, aí você tem que usar ele pra circular, né? E aí eu faço isso aqui, jogo as 9 mil pedras pra cá E beleza, isso aqui é uma dica inclusive, já fica uma dica rápida aí, né? Se você não consegue andar por causa de peso, você usa o arpel, né? Bom, vou dar um pulinho rápido na segunda base Ah, só pra curar os paus que tão zoado aqui É, como vocês podem ver, ó Tão 3, mano Depressão, prostração e depressão Só que eu tenho aqui Tanto essa banheirinha Quanto a banheira grande ali Só que eu acho que de alguma maneira Não sei se eles bugaram Sei lá, talvez eu tenha feito alguma caca por aqui, assim Não sei, mano Fiz alguma cagada aqui nessa base Ah, que eles tão bugando, né? Então eu preciso resolver isso aí O que eu vou fazer, na verdade É tirar 3 do meu time aqui, por enquanto Ah, e colocar esses 3 que tão zoado aí, né? Deixa eu ver quem que é, ó Tem esse aqui que tá com depressão Ah, esse aqui está com prostração E esse aqui também está com depressão Eu não sei por que aconteceu isso, mas tudo bem Tô com o remedinho aqui, a gente vai curar eles, né? Aí eu já Substituo tudo aqui de novo E a gente joga eles aí na base Certo? E agora vamos lá, então Enquanto as coisas tão andando aqui É o seguinte Essa minha base é uma das bases que eu dei mais estrutura, né? Então aqui eles tão, por exemplo O meu grande foco agora é o lingote de metal refinado, né? Mas é chato de fazer esse lingote de metal refinado Ele demora E é o que tá dando uma travada no meu jogo agora, né? Uma das coisas que ele precisa, no final dos contos Pra ser feito, além do metal É o carvão mineral, né? Então a gente precisa ir atrás de carvão mineral E eu sei que talvez você também esteja nesse momento aí do game Então por isso que eu Fiz essa terceira base Essa base aqui que me ajudou foi o pessoal do chat, né? Tanto nos comentários aí Quanto nas lives, né? Então só agradecer vocês aí pela ideia, tá? De base A base está aqui neste ponto, tá? Então vou dar um zoom out Como vocês podem ver, tá? Aqui em cima, perto dessa boss fight aqui do Violet, né? Fica aqui nesse cantinho a base Ela é no alto de uma montanha Eu ainda não fui atacado Não sei como é que vai ser Então eu tentei prever algumas coisinhas Mas tá super básica aqui, tá? A ideia a princípio é pegar o carvão que não tá aqui Tá aqui, né? Ué, cadê meu carvão mineral, gente? O que eles fizeram de carvão mineral, caralho? Sumiram com carvão mineral Porque aqui é só carvão mineral, tá, rapaz? Eu achei muito estranho Porque eu não tô carregando esse carvão, né? É, eu tinha uns 200 aqui já Alguma coisa estranha, mas tudo bem São essas pedras aqui, né? Essa pedra aqui, ela é mais rugosa, né? E escura e tal E aqui é um ponto bem legal, na verdade Porque esse é o cantinho dos carvões minerais E ali no canto, no outro lado Ô, cacete, não queria pegar nada ali, não Tem minério de metal Então ela seria excelente Eu migrar a minha segunda base pra cá Como é aquela minha base, mano? Já, mano, eu tô com tipo 10k de metal lá e tal Eu achei que não tinha necessidade Então o meu foco aqui, a princípio É só o carvão mineral, né? Então eu fiz uma estruturinha bem básica aqui Pra eles terem acesso ao carvão mineral Eles vão pegando aí E em teoria eles deveriam estar trazendo pra cá Eu não sei se eu não tô vendo Mas enfim, eu não, de fato Eu não estou vendo aqui o carvão mineral E eu acho que em breve O que eu vou fazer, na verdade Vai ser colocar umas fornalhinhas aqui Essas fornalhas de metal refinado E aí eu vou começar a transportar o metal daquela base E fabricar só metal refinado aqui Então talvez eu faça umas 2, 3 fornalhas Pra fazer o metal refinado E eu acho que isso aqui já vai ser o caminho, né? Então eles ficam aí E por isso que eu afastei eles do metal Por causa que eu quero que eles realmente Fiquem focados no carvão, né? Então qualquer coisa, né? Eu tenho o pessoal de transporte aí e tudo Mas não estão ajudando muito Tem alguma coisa bem estranha Eu não sei se eu que não tô vendo Cara, parece que não tá aqui mesmo não Tá esquisito, mas tudo bem Deixa eu tocar umas coisas que eu não vou usar aqui também Então, na verdade, o próximo passo é isso Eu ter paciência e farmar o carvão mineral, né? Outra coisa que eu preciso nesse game É... Como é que tá minha picareta? Tá bem? Tá bem Então vamos lá E aí o que é mais legal, né? Então eu tô nessa montanha Que, aliás, é uma base bem bonita Eu vou subir um pouquinho pra vocês darem uma olhada aqui, ó Mas a gente tem uma visão bem legal, né? Uma base bem bonita E ali tem uma montanha de neve, né? Isso aqui também foi dica do chat Então... E dos comentários, né? E aqui tem a próxima torre Talvez seja até a torre que eu faça hoje E aqui tem um fast travel Bem pertinho, tá vendo? Na torre e no fast travel E aqui pra cima tem O lugar que eu quero mostrar pra vocês Com o quartzo, né? Que é pra galera que também quiser aí o quartzo, né? Então vocês podem ver, ó Eu ainda nem explorei muito aqui não Mas, ó, tem coisinha verde pra pegar ali Tem coisinha pra pegar ali Tem uns pau Umas bigardê aqui que é legal Pra no futuro Quando eu for fazer aquela máquina de bridging lá É... For fazer a ferramenta de bridging Eu preciso, né? Do mel Que eu acho que esses bichos aí que dão E aí eu consigo fazer o bolo, né? Que é com o bolo que você faz a reprodução Aqui tem a torre da boss fight Eu acho que daqui a pouco a gente vai enfrentar ela Eu acho que eu tanco Depende, tem que ver o nível Eu não sei a sequência Aqui tem uns paus bem legais também É o Hendrix Olha que bonitão Bem maneiro, né, velho? Bem maneiro Tem uns paus bem legais, mano Aqui a gente tem também um pouquinho de carvão Como vocês podem ver, né? Então, pô, se você não quiser fazer a base ali do carvão Você consegue fazer o fast travel pra cá E farmar rapidinho, né? Tem um fast travel Mas o mais legal realmente É um pouquinho mais ali pro canto Que é o que eu vou fazer agora Rapidinho com vocês Eu vou farmar um pouquinho de quartzo Que é uma das coisas que tá... Olha aqui, tem uns Dairy Wolf Eles tão atacando um Joltog Crist Ai, que dó do Joltog É... O mais legal... Eu tô precisando de... Coro Só por isso que eu vou dar uma caçada Nesses Dairy Wolf aqui Bem rapidinho matar Dairy Wolf, né? Eles dão um pouquinho de coro Eu tô precisando pra consertar a minha armadura Minha armadura de gelo tá meio zoada, né? Então, como vocês podem ver Tem uns minérios Eles ficam mais separados aqui, né? A não ser quando a gente fala do quartzo O quartzo, mano Olha isso aqui, cara Tem uma fonte de quartzo aqui Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis São seis minérios de quartzo aqui nesse canto Eu nem sei se minha picareta pega na real Deixa eu ver Pega, ó Quartzo puro, né? Então... Esses são os pontos Se você quiser farmar Tanto o carvão mineral Quanto o quartzo Quando você estiver no meu nível Tá aí, ó Então, ó Deixa eu mandar o GPS O GPS fica aqui no canto esquerdo inferior, tá? Esse numerozinho que fica mexendo Quando eu mexo o mouse ali, ó Então, a basezinha Eu construí no que é o Cento e noventa e seis E menos trinta e oito, tá? E a base E esse minério de quartzo Tá no duzentos e um Cento e três, tá bom? Caso você precise São esses os lugares Que eu tô usando agora Pra farmar E acho que a base da minha evolução Agora vai ser essa aqui Com paciência Eu vou colocar uma musiquinha Aqui também seria legal Se eu trouxesse algum pau Pra me ajudar a farmar isso aqui, né? Eu nem sei se eu tô com nenhum pau No meu grupo Que tenha mineração Eu acho que não, cara Eu acho que só se fosse o Moçanda Mas eu acho que o Moçanda Não tem, não Então, na verdade, aqui eu vou ter paciência Pegar um pouquinho a picareta O ideal, na verdade, agora Eu queria pegar o Anubis Mas a gente tava falando Sobre o Breeding, né? É muito fácil fazer o Anubis Com o Breeding O pessoal já viu Como é que é o esquema Mas eu quero capturar O meu primeiro Anubis Sabe? Eu realmente achei o Breeding Muito forte desse jogo E pra eu curtir o jogo Um pouquinho mais Eu queria fazer Algumas coisas Então eu queria capturar Alguns paus, né? Eu queria fazer Uma parte do progresso Mais manualmente, né? Tá bom por enquanto Deixa eu só vir aqui então Opa Vem aqui, filho Caralho, Suzaco Tá me tirando, irmão É... beleza E aí vamos então lá levar Esses minérios que eu peguei Né? Deixa eu só pegar Essa bolinha aqui Eu não tô fazendo a gameplay, né? É tipo Outro Exclusão Longo Patflix Eu tô indo mais Realmente nesse processo De mostrar cada uma das etapas Porque eu acho que tem alguns momentos Que realmente São mais interessantes Eu compartilhar E tem momentos que é só farm, cara Ontem eu esqueci meu PC Eu tô com muito metal lá Naquela base, inclusive Porque ontem eu esqueci O PC ligado Fui assistir filme e tal Esqueci completamente Deixei o jogo aberto aqui E eles ficaram lá Farmando metal quase que infinito Na minha base E ó E aqui você tem um fast travel, né? Então você não precisa nem Perder muito tempo Então na verdade Então na verdade Meu plano agora é esse, né? É realmente Fazer desta base aqui, né? Ó Estão meio que trazendo metal Tá meio confuso Esse funcionamento aqui Eu não sei se é porque eu tô Eu não tô com Eu acho que eu não tô com uma galera boa De transporte, sabia? Porque ó Eu tive que fazer aqui Um sistema de alimentação, né? No qual que eles Pelo menos vão produzir Na comida deles ali sozinho, né? Então eu coloquei o pessoal Pra plantar Mas eu acho que o que tá faltando Aqui nessa base mesmo É Gente de transporte, mano Eu acho que não tem ninguém Pra transportar Os produtos que eles estão pegando ali Eu precisaria pegar uns Comedian Que fossem só de transporte Tipo, o 1 pro Botan Ele é 4 de transporte, né? Então eu acho que Inclusive eu vou colocar ele aqui É... Pra ver se ele dá uma força, velho Porque, ó E tem também o Hellsephir Só que pra isso Eu preciso fazer duas caminhas Eu acho que eu não trouxe madeira Pra essa base Ah, não, mas tem o suficiente Eu acho, hein? Vou colocar Eu tô colocando as caminhas deles Meio que aqui, separadinho Eles se amontoam aqui Dorme Funciona E não Me lasca com espaço, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar Será que eu acho que eu vou colocar aqui? Eu não sei se eles entram Mas eu vou colocar, pô Enquanto isso Eles vão construindo aí Vou até deixar mais doinhas aqui Agora acabou realmente madeira Beleza É o suficiente Vamos torcer pra esses aí Que eu coloquei agora Pra que eles façam O transporte das coisas, né? Eu acho que é isso que eu falei Eles devem ter ficado pegando Minério aqui Só que como eu não tava olhando Ninguém fez o transporte, né? Cama eu não coloquei Deixa eu ver se eu consigo fazer Uma caminha básica aqui pra mim Puta, eu não trouxe madeira, cara Eu tô com uma preguiça De transportar madeira pra cá E toda hora que eu preciso de madeira Eu venho e pego exatamente O que eu preciso aqui A preguiça A preguiça é uma ferramenta terrível, né, mano? E aí eu vou colocar a caminha Que tem que ser embaixo de um telhado aqui Deixa eu pedir ajuda pro meu moçã Dá pra gente construir ela juntos E a gente vai fazer então Aquela torre da boss fight ali, né? A galera tá ficando com sono Tem bastante carvão no chão Espero que agora Eles consigam fazer o transporte das coisas, né? Mas esse é o plano básico aqui, né? Talvez eu esteja cometendo algum erro na base Mas é bom porque aí vocês acabam sempre Me falando, né? Eu teria que ficar observando aqui, ó Porque realmente tem muito carvão no chão E eu tô sentindo que eles estão Meio, meio, meio lento Pra pegar as coisas aqui Mas tudo bem Joguei os carvõezinhos aqui E vamos então embora Para a boss fight, né? Eu poderia ir voando Mas quer saber? Tô um pouco preocupado com a minha armadura Na verdade Ela tá bem meada Eu preciso apanhar pouco, né? Vamos torcer pra eu apanhar pouco Vamos já fazer o fast travel pra torre aqui Primeira vez que eu vou entrar nessa torre Vai ser uma experiência legal juntos, né? Que no final das contas Eu acho que zerar o jogo é isso, né? É fazer as cinco torres do game, né? Mas enfim Vamos descobrir Provavelmente deve ser algum desafio de gelo aqui, né? Creio eu Vamos ver se a gente consegue Eu tô com umas esferas ultras Eu nem sei Às vezes tem que ver se eu vou conseguir capturar, né? Não sei se o pau fica solto E se eu consigo pegar ele Eu não sei como é que é essa Ah, que maneiro, cara Eu posso fazer a lança dessa personagem aí Ah, tá Eu sei que ia ser algum Eu tenho esse pau aí E ela vai em cima mesmo, né? Ah, que bonitinho Ah, então eu não vou me preocupar em capturar, não Lily and Lilin Lailin Lily e Lailin Hoje é chegar aqui em cima Jogando o Suzaku Eu acho que o mais difícil aqui realmente É que eu tenho Dez minutos pra fazer isso, né? Talvez realmente Eu precise Nossa, mas eu dou muito dano Com o tiro da minha arma, né? Mano, nela Se eu acerto É 650, mano Suzaku tá tancando ali também Talvez de equipamento Se eu precisasse trazer alguma coisa diferente Seria o... A granadinha incendiária, né? Porque eu acho que provavelmente a Lily tem fraqueza a fogo, né? Eu tô errando muito o tiro Vocês tão vendo, né? Ai! Suzaku tá machucando muito, velho Tá um negócio de doido assim, né? Opa! Esse tornado não dá Ai! Bom, em um minuto eu já arranquei um montão da vida dela Eu tava com um pouquinho mais de medo do tempo Mas eu acho que tá bem tranquilo O Suzaku tá muito bem na briga Ai! Campo minado Ok, só porque eu falei Vamos puxar o Moçanda Mas vamos pra cima dele Deixa eu dar um stun nela Ai Ui! Ai! Caceta Eu queria dar o stun Eu não sei se isso necessariamente tá stunando Acho que não, ó E aí vamos de minas Sementinhas Ai, meu Deus! Ele trocou a magia dele Eu não sabia, cara Eu odeio quando eles fazem isso Eles trocam os ataques deles, né? E meio que a gente não sabe disso, né? Caramba, boss fight Um tanto quanto complicadinha Porque não dá pra pegar cover, né? Eu vou... Eu vou... Ai, que ódio que eu tô, cara Eu odeio quando eles trocam ataque E a gente não sabe, né? Ah, mentira Que eu tô sem meu pau de fogo Puta merda Então vai ter que ser o Quivern Que vai ter que dar uma ajudada aqui Daqui a pouquinho, hein, manos Porque, ó Era pro Moçanda Estar com esse mesmo ataque Da semente aí E eu tô sem o meu Fox Sparks Eu não sei porque eu tô sem o Fox Sparks Acho que eu fiz alguma cagada ali Porque eu... Já que eu sei Porque eu gosto muito do Quivern E apesar de eu não estar usando mais o Quivern Pra lutar Eu tô levando o Quivern Esse ataque da semente é muito broken, mano Deixa eu forçar aqui o Quivern, então Nessa briga O Quivern, pelo menos, me ajuda dando um bloque Ai, tá machucando bem Boa Tô bem machucado, velho Vou deixar ele brigar um pouco sozinho ali Enquanto eu me curo Boa O Quivern tá bem Tá com bons ataques Ela meio que me focou Eu tenho um tempinho aqui Então eu vou aproveitar esse respiro, cara Porque realmente me machucou um pouco E ela tá focando em mim, cara Isso é bem chato Esse ataque dela fica preso O Quivern tá errando um pouco Beleza Aqui é só esquivar na direção das bolhas Machucou bem agora Acho que dá, mano Eu só não posso moscar, velho Chatíssima me perseguindo Mas a parte boa é que o Quivern não... Ah, e a chuva, a chuva ácida Eu vou tentar forçar pra ela ficar na chuva ácida Belo ataque Ah, bela batalha que a gente fez aqui, hein O Quivern brilhou, velho Ai, tomei duas bolhadas na ca... Opa Esse ataque foi novo, hein Errou a semente, excelente Pior é que o Quivern talvez pise, mas tudo bem Ai A gente tá indo bem demais, mano Foi bastante recurso pra fazer essa boss fight Mas tá tranquilo, pô Tem alguma chance de eu capturar? Não tem, né, mano Acho que só fazendo aquele bug mesmo pra capturar Aí você consegue capturar o boss, né Fazendo o bugzinho E... A gente consegue capturar o boss E... O pau com o boss em cima, né Então é bem legal essa parada do bugzinho Mas eu... Não tô fazendo glitch nessa minha primeira run, né A gente pode desbloquear a viagem rápida, excelente E é isso aí, cara A gente tá alto Acho que esse aqui deve ser o ponto mais alto do jogo, pô Tem até uma faixa meio bugada azul lá no fundo, né Porque a gente tá numa montanha muito alta, né E ali é minha basezinha Que legal ver nossa basezinha, né Pô, ela podia ser mais bonita Podia ser um castelão, né Mas enfim, manos Eu acho que por hoje é isso Eu já consegui mostrar aí pra vocês Pelo menos um farming interessante, né Passar um pouquinho dos meus planos aí Pros próximos passos do game É... Ui... Quase fiz caca É... Então acho que já foi bem interessante, né Na verdade, quando eu tô bem no nível 42 aqui ainda Preciso fazer a fábrica de linha 2, né Então a gente tem bastante coisa ali pra fazer Circuito elétrico, prego e tal Tudo isso eu tenho na minha base secundária lá Eu só preciso dar uma ajeitadinha nela Mas as coisas tão caminhando bem, né Agora a gente já pega a esfera lendária daqui dois níveis O lança-mísseis de relaxauros Que eu acho que vai ser legal A espada, que eu acho que vai ser um excelente melee E o fuzil de assalto, que é a última arma, né Então aqui a gente já tá meio que na linha das últimas coisas, né Aqui a gente já tem, ó O último elmo Aqui, se não me engano A gente tem a última armadura no nível 50 Mas a gente tem a armadura gelada E a refrescante... A pro frio e a pro calor aqui embaixo, né Já as outras duas Ó, lança-foguete, né A gente realmente tá meio que indo pro endgame O farm agora é um pouquinho mais complicado Mas eu acho que a gente vai conseguir Fazer bem aqui E levar esse jogo agora pra reta final Pra gente zerar ele Pra gente também Continuar brincando, né Tem muitos jogos lançando aí Óbvio, como vocês sabem Eu vou fazer a cobertura Eu não fico em um jogo aqui Tem bastante coisa saindo Eu vou cobrir tudo Mas eu tô bem feliz aí Porque eu acho que esse aqui é um jogo Que vai dar pra jogar bastante Quando tiver atualizações aí A gente vai trazendo PvP, arenas E esse tipo de brincadeira Que o Power World ainda vai fornecer pra gente Certo? Vamos ver se resolveu só aqui A minha base Se os carvão... Cara, não tá vindo os carvão, hein, mano Esquisito Esquisito... Ah, tá vindo pra cá Tá tudo perdido essa base aqui Bom, daqui a pouco então Eu acho que é isso que eu vou fazer, tá ligado? Eu vou mandar umas fornalhas por aqui Aquela fornalha O forno melhorado, né? Preciso de cimento e órgão de ignição Então eu vou ter que farmar órgão de ignição Aí faço uns 3, 4 por aqui E aí acho que aqui vai ser o lugar Onde eu vou fazer o metal refinado, né? Que é praticamente o penúltimo minério aí mesmo, né? Depois vem só o minério de pau lá Que o pessoal falou que é com fluido de pau e tal Agora a gente vai entrar numa fase também Que precisa farmar pau, né? Difícil, né? Farmar pau é um negócio que demanda mais tempo que tudo Mas é isso Espero que tenham gostado Muito obrigado por todo mundo que deu apoio Que deu uma força aí Na série de pau world Que vai continuar, né? Mas só agradecer realmente aí Pelo carinho de todos vocês aí Com todo esse processo Foi muito legal, certo? Vou terminar com uma dancinha aqui enquanto isso Gente, obrigado Tamo junto Nos vemos na próxima Bom final de semana Um beijo Valeu Até lá E tchau